Contratado pela companheira da vítima para não só roubar a casa em que eles moravam, mas também para bater nesse homem. Segundo as investigações da polícia, essa mulher havia sido agredida e como forma de vingança, ela contratou esse rapaz de 19 anos que foi preso e outras três pessoas para assaltar a casa dela, ofereceu ali 300 reais pelo serviço, para assaltar a casa dela e também para bater nesse companheiro dela, porque ela queria se vingar, ela tinha sido machucada e estava com raiva, queria se vingar e por isso ela fez essa contratação, ela contratou essa equipe aí de bandidos, até agora uma pessoa foi presa, esse rapaz de 19 anos, outras três pessoas estão sendo investigadas, a polícia está atrás dessas pessoas. O delegado Murilo Leal está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre essa situação. O delegado, ela narrou na ocorrência que ela tinha sido espancada, que ela tinha sido agredida e que por isso ela foi motivada a contratar essas pessoas para não só agredir o marido, mas para roubar a casa, inclusive que ela mora mesmo. E ela, Oloares, estava dentro de casa, ela foi levada para dentro do banheiro para não levantar suspeitas e enquanto isso, todas essas pessoas batiam no companheiro dela. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos da Record. Então, justamente, todos os elementos probatórios, a presença do inquérito, coadunam-se no sentido de que a companheira sofreu violência doméstica dias antes do assalto e, em vez de procurar a delegacia da mulher para que se instaure um inquérito, para que se solicite medidas protetivas, resolveu fazer justiça pelas próprias mãos, resolveu se vingar e, para isso, contratou a pessoa do Carlos Henrique, indivíduo de 19 anos, com diversas passagens por tráfico de drogas e, nessa contratação, ofereceu para ele 300 reais e o que fosse subtraído no assalto. E o Carlos Henrique seria incumbido de organizar outros três comparsas para participar da ação. Na madrugada, em questão, que o crime ocorreu no dia 1º de abril desse ano, a vítima, que tem como profissão segurança, ele estava dormindo na rede, no alpendre da sua residência, e foi surpreendido por quatro indivíduos portando facas. Um deles já chegou com a faca encostando no seu pescoço e, na sequência, começaram a desferir diversos murros, pontapés, diversas agressões, amarraram a vítima em seu quarto, do lado da cama, e, em todo momento dessas agressões, de murros, pontapés, uma faca estava pressionando o pescoço da vítima e outra pressionando as costas. Enquanto isso, conforme você disse, a companheira foi levada para o banheiro, com o intuito de disfarçar, e, dessa ação, foram subtraídos dois celulares, arma de pressão, dinheiro, roupas, perfumes, calçados. Agora, ele desconfiou de tudo isso porque o celular dele não havia sido levado? Como é que foi essa história? Então, curioso observar que, como eu disse, a vítima é segurança. E ele falou, há certo tempo atrás, em tom de brincadeira, apenas para a companheira, que um dos celulares dele, determinado celular, possuía um dispositivo de segurança que, mesmo se pegasse fogo, ele conseguia achar o celular. Então, coincidentemente, no momento, no dia do roubo, o único celular que não foi levado foi esse celular que ele tinha citado, então, que gerou suspeita da companheira e que foi o que norteou a principal linha de investigação da nossa equipe da DEC. Agora, essa mulher, ela não foi presa? Ela está respondendo a esse processo em liberdade? Então, essa companheira, ela não possui passagens criminais, mas, ela, em seu interrogatório, confessa toda a trama criminosa, colaborou com as investigações, com a justiça, e a sua prisão, nesse momento, da persecução penal, para o Código de Processo Penal, não é necessária nem adequada, então, não se encaixa nos requisitos, a sua prisão, não se encaixa nos requisitos da prisão preventiva e nem da prisão temporária, nesse momento. Agora, a gente acabou de falar de um caso de agressão aqui, de violência doméstica também, que culminou, inclusive, no atropelamento. Essa mulher, ela relatou para a polícia que já vinha sendo agredida há vários dias, há vários meses, durante todo o relacionamento, há quanto tempo eles estavam juntos? Em seu interrogatório, eles estavam juntos há três anos. Em seu interrogatório, ela ocultou essa informação para a gente, ficamos sabendo disso através de diligências posteriores. Ela relata, na sua versão, de que ela organizou esse assalto porque foi pressionada, porque estava sendo coagida pelo Carlos Henrique. Versão essa, totalmente descartada, juntamente com os elementos probatórios, por exemplo, no inquérito, essa versão não pode ser confirmada. Então, através disso, prendemos o Carlos Henrique na última segunda-feira, dia 30 do 8. E curioso observar que a gente teve que entrar em contato com ela semana passada para ver uma questão pontual do inquérito. Ela nos informou que eles estão juntos novamente.